E o programa Comunidade mais uma vez participa dos eventos ecológicos, aquáticos e aventureiros de Araguaína. Descida do Rio Lontra é uma descida que acontece há mais de 25 anos e dessa vez não tão glamourosa como das outras. Não só pela quantidade de participantes, que até aconteceram. No entanto, o distanciamento social, as prevenções evitam que nós estejamos aglomerados. A descida vai acontecer com medidas de segurança e para falar um pouco mais sobre isso, presidente da descida do Lontra, cheiro paiva, cheiro, diferente dos outros anos que tinha aí 20, 30 canoas, hoje são menos canoas e tem o distanciamento. Nós mesmos estamos aqui e já fizemos o exame na farmácia para poder descer o Lontra. Então assim, é todo um procedimento que nunca tivemos ainda no passado. Isso mesmo, Divino. Essa é a 23ª edição da nossa descida do Lontra. Diferente de todas, igual todos estão vendo, que acostumam a acompanhar a nossa descida do Lontra, estamos aqui descendo canoa um a um, para não termos aglomerações, mantermos as medidas de prevenções. E mais uma vez estamos descendo o rio Lontra, uma aventura muito boa, um passeio muito bom, é um passeio que a gente curte muito a natureza. E diferente de todas as vezes que nós descemos, essa está diferente por causa da pandemia, mas não vamos deixar de descer o Lontra por causa da pandemia, mas estamos com as medidas cabíveis para a prevenção do Covid. Pois bem, nos próximos episódios dessa reportagem, que são pelo menos duas ou três edições, nós vamos mostrar que as pessoas estão confraternizando, mas tem aquele momento de não fazer como fazíamos. Tinha uma época que a gente, quase todos os anos, para falar a verdade, fazia um dia uma cozinha, todo mundo junto. Esse ano já não tem. Esse ano, Divino, as cozinhas são separadas. Cada canoa tem sua cozinha. A gente chegou a fazer cozinha com seis, sete canoas, que dava aí 21 a 24 pessoas. Agora só são as pessoas de uma canoa. É uma cozinha para cada canoa, por causa do momento que estamos passando. É um momento de segurança. O Demetrius também, parceiro da gente, já conhecido da nossa programação, de estar junto a essas aventuras. É profissional, é empresário, mas gosta da natureza do Demetrius. Mesmo diante dessa restrição, dá para poder realizar o evento e não parar a tradição, não é verdade? É, certamente, né, Divino? É um momento atípico, nós estamos vendo aí essa pandemia há mais de um ano, mas é um privilégio de Deus, né? Nós podemos passar momentos tão agradáveis, lá com uns amigos tão maravilhosos, aquelas resenhas, são sorrisados, um momento muito tranquilo e gostoso. E num ambiente pitoresco, né, que é a natureza do Rio Lontra, que é maravilhoso. Então é um privilégio, né? Eu sou muito grato, eu fico ansioso ao guardar a Semana Santa todo ano. Pois é, maravilha. Demorou chegar a Semana Santa esse ano? Acho que parece que mais que dos outros anos, né? Demora chegar, porque realmente é muito envolvimento. Bom, gente, diferente das outras vezes que eu entrevistava 20 pessoas, 15 pessoas aqui na porta, tinha todo aquele momento de oração, aquele abraço, infelizmente, esse ano não tem, mas a descida vai acontecer e você vai acompanhar os melhores momentos da descida do Lontra, do Rio Lontra. Você que ainda não conhece o Rio Lontra até chegada na Araguaia, acompanhe todas as edições dessa reportagem que você vai conhecer, essa maravilha de natureza que nós temos aqui na nossa região, em Araguaína, no Tocantins, banhando Araguanã, banhando Carmelândia, banhando Aragominas, Xambelar, ou seja, é riqueza da nossa terra, o Rio que deu o nome Araguaína, que é você acompanhar essa aventura comigo agora! O Rio Lontra já encanta nos primeiros momentos, as águas do rio, árvores e o famoso paredão deixa a aventura mais bonita. E nesse momento começa a nossa aventura, a partir de agora, pela água, né, cheiro? Motor ligado, o rio vazio, uma canoa atrás e aqui na frente, quase ninguém. O pessoal já deve estar esparramado pelas beiradas e agora é só curtir a natureza. Isso mesmo, agora é pau e viola, botamos o barco na água, descendo e com fé em Deus a gente vai fazer um belo passeio e a turma toda, Deus nos acompanhe, que nós possamos chegar aí no Araguaia com vida, saúde e muita tranquilidade. Antes de acamparmos, paramos para dar aquela refrescada num bom mergulho na famosa prainha de Carnavolândia e aproveitamos para registrar aquelas fotos. O primeiro pouso é na famosa casinha. Ali, cada um arruma seu lugar, arma suas redes ou barracas e prepara a sua cozinha. Após a noite, é hora de fazer o café da manhã e aqui o sistema é bruto. E quando menos se espera, o dia amanhece aqui na beira do rio Lontra. As barracas começam a ser desfeitas para o próximo pouso. Aqui é tudo no improviso. Os ovos acabaram quebrando no meio do caminho, mas só se faz um omelete com ovos quebrados. E assim a gente segue, com alegria, descontração e essa paisagem maravilhosa que só as margens do rio Lontra tem para nos oferecer. E continuamos. Após aquela resenha com os amigos, é hora de seguir rio abaixo. Propositalmente, nós somos os últimos a sair aqui do primeiro acampamento, num lugar conhecido como Casinha, por causa dessa construção que tem aqui atrás. Bem, finalizando aqui a nossa equipe, também a equipe do Oswaldinho, mais do Mendes. E nós estamos mostrando esse vídeo para ver que, após todos se retirarem, o lixo foi junto, não deixamos nada para trás. Esse é o nosso compromisso com a natureza. O rio de Piracicada vai jogar água. E nesse momento da descida, o que existe é a alegria. Cada um os seus barcos, mas parece que estamos todos na mesma embarcação. Todo mundo interagindo, brincando, se compraternizando. Essa é a descida do Lontra. Chegamos em mais um acampamento. Nós apelidamos esse local de Prainha. O lugar é de fácil parada e água corrente. Realmente uma delícia. E como o nosso compromisso é com a diversão, o que não faltou foi comida e muita alegria. Hoje o nosso almoço é chambari com arroz e salada. Chambari vai ficar top. Chambari com mandioca. Chambari raiz. Chambari raiz. Nós somos raiz. O que é bom passa logo e a gente nem vê. Quando menos esperamos, já chegamos na nossa última parada no Rio Araguai. Muito bem, chegamos na nossa última parada. Aqui encontramos esse barraco de palha que fica às margens do Rio Araguaia, onde foi o nosso último pouso, a nossa última noite. E agora, aguardar o ano que vem, as próximas aventuras da descida do Lontra ou outras aventuras ainda esse ano de 2021. Muito obrigado a vocês que acompanharam essa reportagem até agora e até a próxima aventura. Essa confraternização com amigos e essa paisagem maravilhosa da nossa natureza só nos faz ficar mais ansiosos para o próximo ano, onde mais uma vez, na Semana Santa, vamos nos reunir para, com fé em Deus, descer o Rio Lontra em 2022. Alegria das coisas que eu mais gosto, que alegra o meu dia a dia. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria. Pra completar meu prazer.